Eu tive um cuidado muito grande foi na apresentação do filme. Eu escolhi o maior cinema que havia em São Paulo. Pela primeira vez, no Largo do Paissandu, quase de fronte ao Cine Olido, que foi o cinema escolhido, levantamos um balão que ficou durante 15 dias anunciando o filme. O único balão que existia em São Paulo. E, como eu tinha ligação muito grande com o diretor ou com o secretário de Cultura, que era cultura, turismo e não sei mais o que, educação, era um secretário só, era o Blota Júnior. E o Blota Júnior era um grande amigo meu. E eu disse, você não consegue trazer os artistas que estão no Rio de Janeiro, de passagem, que iam para a Argentina, e que estava lá o Tarzan, estava a Nancy Cova, que estavam todos os artistas importantes, estavam hospedados lá, você não consegue um jeito de trazer esse pessoal para a avant-première do filme. Eu consigo as televisões. Eu disse. Então, o Maurício Loureiro Gama ficou no palco com uma luz, um refletor, procurando pessoas importantes na plateia. Quando ele encontrava uma pessoa, ele punha e pedia uma entrevista. Chegava o microfone lá e o sujeito falava o que estava esperando a respeito do filme. E depois de estarem na inauguração, que foi notícia em todos os jornais, eram os artistas importantíssimos, imagina, de repente, o sujeito vai ver um filme e está sentado do lado do Tartan. Então, o cinema ficou lotado, faziam fila para entrar na avant-première e ficou durante quatro ou cinco semanas lotado o cinema, de tanta promoção que nós fizemos. Muito bem. Então, eu encerrei aí, fiz o acerto com todos os que tinham dado dinheiro, ninguém perdeu dinheiro, mas não teve grande lucro. Não teve lucro porque houve uma falha nossa, porque eu não conhecia produtora nenhuma, eu não conhecia distribuidora nenhuma, e ele disse, há duas distribuidoras e nós temos que escolher uma delas. uma é a Columbia Broadcasting, é uma firma norte-americana que está com sede no Rio de Janeiro. E o diretor lá se chama Paulo Fuchs, agora me lembrei. E em São Paulo existe um outro que é o Massaíne. O Massaíne é um que também faz muito documentário para passar antes dos filmes estrangeiros, nos cinemas aqui. e a Columbia tem naturalmente uma outra possibilidade de transformar esse filme num filme internacional, que possa passar internacionalmente. E o Massaíne é muito regional. Aí conversei com o Massaíne e fui ao Rio para conversar com o Paulo Fuchs, eu e o Persson. se lembra muito bem disso, eu me lembro muito bem da conversa, o Paulo Fuchs mostrou todas as possibilidades das vantagens de fazer com a Columbia, porque a Columbia com muita facilidade iria fazer depois isso passar em todos os cinemas de Nova York, em todos os lugares, etc. Então, nós decidimos que era Columbia. Essa foi a grande falha. E agora ficou fácil de explicar por quê. O cinema brasileiro era sempre uma pequena afronta, um pequeno problema para os filmes norte-americanos. Nós estávamos sob uma influência total em todos os sentidos dos Estados Unidos. A Columbia não tinha interesse que esse filme fizesse sucesso com uma empresa como a do Massaíne. Então, nós fomos na conversa deles. E por que eu digo que nós fomos enganados? Porque, no contrato com eles, estava escrito que se o filme não desse muitas semanas de exibição, nós teríamos que permitir a eles que levasse o filme para outro lugar. E eles lançaram o nosso filme na véspera do Natal, num cinema da Avenida Copacabana. E a bilheteria foi muito baixa. Porque os dias foram péssimos. Era uma coisa assim, se em quatro ou cinco dias não atingisse um tal X, eles tinham o direito de tirar o filme. Tiraram imediatamente o filme. E aí o filme começou a passar em lugares em que não dava bilheteria. Pelo interior, havia muito cinema no interior nessa época. Então, quer dizer, a bilheteria que seria o lucro para poder distribuir entre todos os que fizeram o filme, que estavam na sociedade, foi muito pequeno, foi praticamente zero. Mas antes da escolha do distribuidor, a SoCine resolveu lançar esse filme primeiro no estrangeiro. Eu disse a ele, há algum festival? Ele disse, não, você está entrando num momento em que está se falando em Nouvelle Valle, cinema novo, e vai haver a primeira mostra de cinema novo na Itália. Eu digo, e o Brasil vai mandar algum filme? Não, o Brasil não tem filme para mandar para lá. Nós fomos ao Itamaraty pedir simplesmente para mandar o nosso filme para o festival. E o diretor disse, eu vou mandar. Então demos todas as indicações, etc. e tal. E fomos para Pésaro, onde ia ser o festival. Mas o festival era para saber se o filme era cinema novo ou não era cinema novo. Então, eles estavam lá todos os grandes críticos, inclusive Pasolini, que ficou muito nosso amigo. Pasolini. Bom, e nós ficamos lá esperando chegar o filme. E chegaram todos os filmes dos Estados Unidos, mais de 50 filmes. Chegaram os filmes da França, chegaram os filmes da Itália. E o nosso filme não chegava. E nós, naquele tempo, não tínhamos facilidade de falar nem pelo telefone. Era dificílimo falar do telefone. Me lembro de uma vez que eu, do hotel, fiquei uma manhã inteira para conseguir falar com o Itamaraty, dizendo que o filme não tinha chegado. E já estavam passando e fazendo a peneira saber se era cinema novo ou não. Acabava de passar, o júri dizia, não é cinema novo. Passava outro, é cinema novo. E o nosso filme não chegava. Aí descobrimos que o filme tinha ido para Berlim, em vez de ter ido para Roma. E conseguimos, fomos até Berlim, viemos, trouxemos o filme. Mas já tinha acabado a escolha, a divisão e já tinha se desmanchado o júri. Aí o Persson disse, só tem uma solução, nós vamos procurar um por um dos jurados. Eu digo, não, vamos procurar primeiro o Pasolini. E convencemos o Pasolini, olha, o Brasil só mandou um filme. O filme é muito bom, por isso, por isso, por isso, por isso. O Luís Sérgio Persson estudou aqui na Itália, etc, e tal, gosta demais do cinema realista, é ligadíssimo a isso, etc, e tal, e é o primeiro filme que ele faz de longa metragem. Aí o Pasolini reuniu o grupo, foi todo o grupo para o teatro, passou o filme e o júri disse, é cinema realista. Então entrou no grupo dos 50 filmes de cinema realista. Aí esses filmes começaram a passar, porque já estavam selecionados, era tudo no Velho Vague. Passaram os filmes franceses, os ingleses, os americanos, os italianos, todos passaram. E passou o brasileiro também. E aí o presidente da França pediu para quem estava organizando que houvesse um prêmio dado pelo público, e não por crítico de arte, crítico de cinema. E nós não tínhamos a menor esperança, porque só de americano tinha pelo menos 20 filmes, de italiano tinha não sei quantos filmes. E o Brasil mandou um só e ainda atrasado, etc, e tal. Bom, aí era o grande prêmio do público. Nós estávamos sentados do lado de fora ali tomando um drink no hotel, quando vem um garçom e diz, vi na televisão que o filme premiado foi São Paulo Socialidade Anônima. Ganhou o grande prêmio do público. Quer dizer, depois de toda a luta, ganhou o grande prêmio do público. Aplausos. Aplausos. Aplausos.